Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Mariana Zacaroni. Bom dia, Simone. Bom dia pro pessoal de casa. Tem muita coisa boa no nosso programa de quarta-feira, 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E esse vai ser um dos assuntos do nosso programa. Pois é, hoje também é o Dia Internacional dos Museus. E ao vivo nós vamos bater um papo aqui sobre a importância desses espaços de preservação da memória. Quarta também é dia de ouvir relatos da vida real no quadro Um Café por uma História. E tem também as notícias das celebridades no nosso quadro Mundo dos Famosos. E no Bora Rangar eu vou te ensinar uma receita clássica, com poucos ingredientes, pra provar aquela máxima de menos é mais, é o espaguete ao alho e óleo aqui no Bora Rangar. Eita, que delícia! Gostou do que nós preparamos aqui pra você? Então fique com a gente porque o Manhã Diversa tá começando agora! Hoje é o Dia Internacional dos Museus. Esses espaços que são tão importantes pra preservação da história e da memória de um povo, né? E é com esse assunto que a gente começa a Manhã Diversa dessa quarta-feira, porque tá ao vivo com a gente a historiadora Karina Martins. Karina, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. Muito obrigada por vir conversar com a gente, pra gente falar mais um pouco, esclarecer, né, pra quem talvez ainda não entenda dessa importância dos museus, reforçar a importância desses espaços, né? Seja muito bem-vinda! Bom dia! Eu que agradeço o convite, é um prazer falar sobre o museu nesse dia tão importante. Então pra gente começar, né, muita gente ainda associa museu com ideia de lugar de coisa velha, de coisa chata, infelizmente, né? Mas os museus vão muito além de ser um lugar de preservação só de coisas antigas, né? Existem vários tipos de museu. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Ah, existem muitos museus, né? A gente tem hoje, principalmente no Brasil, uma museu de diversidade incrível. Então a gente tem museu de favelas, museu de quilombos, museu da diversidade sexual, museu do brinquedo, ciência e tecnologia. Então essa ideia das coisas velhas já tá bem superada. Embora realmente alguns museus ainda tenham essa carinha de antiquário. Mas eu acho que vale muito a pena investir nesse conhecimento desse panorama tão diverso que a gente tem no Brasil. Ô, Karina, muito bom dia. Eu sou a Simone, né? É um prazer te receber aqui no nosso Manhã Diversa. Você que tá aí do outro lado da telinha, é só explicar pro pessoal de casa, né, gente? Ela não tá aqui em Juiz de Fora, então por isso a gente tá fazendo aqui essa nossa videoconferência pra trazer pra você informações e essa troca, já que a Karina, ela é historiadora e doutora também em museologia. E aí, Karina, a gente tá numa semana muito especial, que é a Semana dos Museus também, né? Que tem uma temática aí especial. É um momento onde o foco todo é o museu e hoje é esse dia tão importante internacionalmente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel dos museus, né? Qual que é a grande função que os museus têm? E Simone, então, a função dos museus, ela muda ao longo da história, né? Mas hoje é um consenso que o museu tem três funções principais. Ele pesquisa, ele preserva, ele comunica. Mas sempre é serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então o museu é uma instituição promotora de conexões, de aprendizados, de imaginações, de saberes. Essa é a principal função, né? Esse papel é tão importante na memória e na identidade dos povos. E como a Simone falou, hoje, além do seu Dia Internacional dos Museus, nós estamos na Semana Nacional dos Museus. E esse ano, a semana, tem o tema, né? O poder dos museus. Fala um pouco pra gente sobre a importância desse tema, dessa Semana Nacional. Ah, esse é um tema estratégico que o Ibram selecionou, porque a gente está num momento, assim, muito delicado pro patrimônio nacional, por uma série de desmontes, né? Então mostrar que o museu tem o poder, não só do que a gente conhece como a memória do poder, né? Da elite, dos grandes governantes, dos estados, mas o poder de mobilizar as comunidades em relação aos seus direitos, de transformar socialmente, de formar cidadania. Então eu acho que esse tema foi muito pertinente e a programação está incrível. Vale acompanhar. Ai, que legal, Karina. Deixa eu só aproveitar e chamar o pessoal de casa pra participar com a gente. Nós vamos colocar aqui na tela pra você o nosso WhatsApp, pra você mandar aí a sua mensagem. Tem um museu favorito aqui em Minas? Minas tem uma riqueza imensa aí de museus, né? Então manda pra gente, compartilha aí qual que é o seu favorito, o acervo que te desperta atenção, e aí participe aqui com a gente nesse nosso bate-papo envolvendo museus. Bom, Karina trouxe um pouquinho sobre essa questão que envolve, acaba pontuando também esse sucateamento, envolvendo aí os museus, falta de investimento, mas o museu tem um papel fundamental na formação e na educação. E está em constante transformação, né, Karina? Hoje a gente vê tantos museus interativos, tirando um pouco essa ideia do museu como algo tão retrocesso, só de coisas antigas. Hoje o museu é um outro espaço, né? Que espaço é esse que a gente encontra no museu? Ah, isso que você falou é muito legal, porque a pandemia, ela trouxe também desafio para os museus. Como manter essa comunicação, como manter essa importância. E aí a gente tem fenômenos muito importantes, que já ocorriam, obviamente, né, dos museus virtuais, mas a gente tem investimento em gamificação, em tecnologia, no uso da interatividade, na produção de novas narrativas. Isso tem conquistado muito público jovem, infantil. E o que é muito importante, né, para que esses museus continuam sendo renovados, continuam vivos e sendo um fórum do presente. Eu acho que isso que é importante, né? O museu não é para o passado, o museu é para o presente, para a gente imaginar futuros. Então ele deve estar permanentemente conectado à sociedade. Karina, eu sou uma amante dos museus, seja os de coisa velha, seja os de coisa nova, seja os que falam do futuro, seja os de biologia, de, né, enfim, eu adoro o museu, eu sempre, desde criança, gostei de museu, adorava a excursão da escola que ia para o museu, enfim, né? As propostas, né, Mari, são tão legais, assim, propostas diferenciadas, a criatividade que se tem hoje, isso desperta na gente um outro olhar para o museu, para esse espaço. Mas, infelizmente, muita gente ainda tem um certo preconceito, né? E um problema que a gente já mencionou aqui é justamente o do sucateamento desses museus, né? No Brasil, isso é um problema que não é de hoje, né? E a falta de investimentos gera problemas, seja estruturais no museu, seja com relação às pesquisas que são realizadas por esses espaços. Então fala um pouquinho para a gente quais que têm sido os resultados, os impactos desse sucateamento. Olha, essa pergunta é fundamental, assim, vocês falaram muito bem. Os museus nunca tiveram, assim, uma política estável no Brasil, né? A gente tem 13 órgãos na história do Brasil que gerenciam museus. Então isso cria uma descontinuidade, uma ausência de política pública. Mas a gente tem que lembrar, por outro lado, assim, sendo otimista, que o Brasil é um dos únicos países que tem uma política nacional de museus reconhecida internacionalmente e que garantiu nessa última década de 2003, desde que surgiu a política até agora, um financiamento mais constante por meio de prêmios, de articulação digital, de modernização de museus. Então esse investimento, ele precisa crescer. A gente hoje tem 0,5% do PIB na área de cultura. E na área de museus, acreditem, gente, 0,01%. Então a gente precisa de investimento para que essa pesquisa, essa comunicação, essa articulação com a sociedade seja possível. Porque hoje, grande parte do recurso de um museu público vai para os servidores, que são poucos também. Para vocês terem uma ideia, o IBRAM, que é nosso instituto de museus, tem 500 servidores efetivos e mil terceirizados. Então a gente tem uma precarização muito grande e isso impede muitas vezes que as equipes que têm ideias e propostas muito interessantes consigam, de fato, efetivar essa comunicação. Poxa, Karina, além de investimento, eu acho que a gente precisa de um poder público também com esse brilho no olhar que você tem, que você trouxe, que a gente vê e está, assim, sendo contagiada aqui, que a gente vê realmente um amor que você tem por esses espaços. Há exemplo também, aproveitando e trazendo aqui, quando a gente tem grandes tragédias, como aconteceu no Museu da Língua Portuguesa, que a gente teve ali o acervo todo destruído e aí hoje a gente tem um novo momento. E naquele momento ali, apesar da tragédia, a gente teve uma transformação. Então é complicado quando a gente pensa nesses espaços que estão tão vulneráveis e aí, de repente, só depois de uma tragédia que eles têm o olhar para aquilo. E a gente tem muitos museus, infelizmente, ainda nessa situação precária pelo nosso Estado também. Com certeza. Sim. A gente tem que lembrar também, o Museu da Língua Portuguesa, ele foi uma tragédia, uma tristeza, mas ali a gente tinha um acervo muito digital, né? Agora, eu acredito que a maior perda, assim, que não foi só brasileira, foi uma perda internacional, é o Museu Nacional, em 2018. Ali a gente tinha coleções que vinham desde a formação do Império, né? que vieram com o Dom João VI, a gente tem coleções de povos que não existem mais, isso tudo foi perdido. Então, o que a gente perdeu no Museu Nacional faz parte da história da humanidade, e são coisas irrecuperáveis. Pode-se recuperar a arquitetura, o prédio, certamente a pesquisa, e a gente tem ali a UFRJ fazendo um trabalho de imensa qualidade, mas o acervo, a gente perdeu, assim, um tesouro, um tesouro da humanidade. Então, essa fragilidade, ela realmente esgarça, né? A nossa possibilidade de pensar a humanidade de diferentes formas. Foi realmente uma tragédia. São duas tragédias muito tristes, né? Pro nosso panorama. E, Karine, é justamente sobre essa questão do Museu Nacional que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Porque hoje, além de ser o dia internacional dos museus, o Manhã de Inversa a gente vai relembrar um pouco sobre o incêndio que destruiu uma grande parte da história do Brasil e da humanidade. Na noite do domingo, dia 2 de setembro de 2018, as chamas carbonizaram o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. De acordo com um laudo emitido pela Polícia Federal em 2020, o incêndio foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado que estava localizado em um auditório do museu. Dos 20 milhões de itens que o espaço obrigava, cerca de 90% foram perdidos na tragédia. Entre essas peças estão o crânio de Luzia, o fóssil mais antigo encontrado no Brasil e também todo o acervo da Imperatriz Tereza Cristina, além dos 537 mil livros da Biblioteca Francisco Keller. O museu era administrado desde 1946 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que utilizava o espaço para laboratórios e pesquisas, que também foram consumidos pelas chamas. O Museu Nacional não tinha nenhum plano de proteção e combate a incêndios. Um projeto foi aprovado em 2015 para instalação de um sistema de prevenção, mas devido a atrasos, a verba só foi liberada em 2018, tarde demais para evitar o desastre. É isso aí, né? É uma perda imensurável, é aquilo que a gente fala dá uma sensação de luto, é um luto coletivo, né, Karina? É um pouco disso, assim. Agora, para você, eu falei aqui com os nossos telespectadores, um pouquinho de museus especiais, né, Karina, eu queria que você trouxesse aí para você qual que é o museu que você tem, assim, um carinho imensurável também, tanto pelo acervo ou por identificação ou pela proposta educativa. Ai, difícil escolher, gente, mas eu acho que são dois do meu coração, assim. Um é o Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, né, que é um museu que eu pesquisei no mestrado e doutorado, eu trabalhei no museu e acho que ele gera tanto encantamento, um museu que tem tanto sentido, né, na memória da cidade, do país. E o outro, ai, é muito difícil escolher, mas eu acho que é o Museu da Maré, o Museu da Maré no Rio, que é um dos primeiros museus de favela do mundo, né, e que tem uma importância, tem um protagonismo, tem formado ali tanta rede de cidadania, de direitos, eu acho que hoje eu escolherei esses dois, mas é difícil. Olha que beleza, já vou anotar aqui no meu caderninho, viu, porque eu não conheço. Conhece, Mário, o Museu da Maré, que ela comentou? Não conheço, não conheço. Mais um pra gente colocar no nosso turismo por museu. E você, Mário, tem algum que você gosta, que você se identifica? É difícil, viu, eu gosto, como eu disse, eu gosto muito de museu de todos os tipos, mas eu com certeza os meus favoritos são os que são relacionados à história, eu sou fascinada por história, num geral, assim, e eu gosto muito dos que são realmente voltados à história de como as pessoas viviam no passado, de voltar um pouco pra isso. Então, assim, eu não vou falar de um museu, eu vou falar de um lugar que eu gosto muito, porque Minas Gerais tem várias cidades históricas, que são museus a céu aberto, e museus que contam a história de todas as pessoas que viviam naquele lugar, não só elite, e a gente vê que esses espaços, esses lugares, eles têm locais pra você visitar, que contam a história realmente do povo de todas as classes. Então, recentemente eu estive em Tiradentes, que é um lugar que eu gosto muito, e ainda tinha alguns lugares que estavam fechados lá, que eu não pude visitar nessa última visita, que eu já fui em excursões da escola, que eu já fui em outros momentos, que eu tenho um carinho muito grande, mas nessa última visita a Tiradentes, assim, eu fiquei andando, eu tinha andando pelas ruas, imaginando como que era andar nessas ruas no passado, quem eram as pessoas que passavam por essas ruas, né? Que legal. Então, eu tenho esse fascínio de ficar andando e só imaginando como que era. Então, não é um museu, é um tipo de museu e um local, assim, que tem vários museus, que no caso, eu falei de Tiradentes, mas tem vários, né? Maravilha. Por falar nisso, você trouxe aí sobre céu aberto, né? A gente lembra também de Inhotim, né, gente? Inhotim é um museu maravilhoso, o nosso orgulho, né? O maior museu a céu aberto que a gente tem aí. Então, é um grande orgulho, né, Karina? Nós vamos só para um rápido intervalo aqui, o nosso bate-papo vai continuar. Você que está em casa pode participar, mandar para a gente aí o seu olhar sobre o museu, qual é o seu favorito, porque já, já, a gente está de volta e a gente quer continuar esse bate-papo com você. Até já! E aí Estamos de volta com o Manhã Diversa, agora são 10 horas e 18 minutos e hoje nós estamos falando sobre a importância dos museus como espaços de preservação da história e da memória. E antes da gente seguir o nosso bate-papo com a Karina Martins, que está aqui com a gente, nós recebemos uma participação do pessoal de casa, do Rodrigo Pires, aqui de Juiz de Fora, que falou que o museu favorito dele é o Museu Imperial de Petrópolis, também é um museu belíssimo, né? Fica aqui pertinho de Juiz de Fora, já fui lá várias vezes, também adoro. É um prédio muito bonito, é um lugar bem legal de visitar, até pela parte externa ali, os arredores dele, né? Enfim, muito obrigada pela sua participação, Rodrigo. E o pessoal de casa que quiser mandar também para a gente, o WhatsApp está aparecendo aí na tela para você participar. E agora sim, vamos seguir o nosso bate-papo com a Karina Martins, que é historiadora e doutora em museologia, que está aqui hoje falando com a gente sobre a importância dos museus, né? E Karina, em todo o mundo, né? Os museus, ele tem o papel de preservar a memória nacional e ensinar através do passado, né? Por exemplo, na Alemanha, na Europa, tem museus sobre o Holocausto, na África do Sul, museus sobre o Apartheid, mas a gente não escuta falar muito aqui no Brasil, né? Pelo menos não é de conhecimento geral sobre museus voltados para a escravidão ou sobre a ditadura no Brasil. Qual que é a importância desses espaços para a preservação e valorização dessas memórias que são tão importantes para o nosso país? Nossa, essa pergunta é muito boa, assim, porque o museu também tem um papel de reparação, né? A gente chama de direito à memória. A gente aprender com o passado difícil para que ele não aconteça mais. E na América Latina também, a gente tem muitos museus sobre a ditadura e no Brasil não. E por que isso aconteceu? Porque o Brasil, ele criou uma relação com essa memória de anistia. Então, a gente trabalhou com a memória e com a verdade, mas não com a justiça. E os museus não foram pensados como mecanismo de reparação. O que a gente tem no Brasil hoje é o lindo Memorial da Residência na Arquipoteca de São Paulo. E aqui no Rio, a gente tem o movimento Ocupa Dopes para tentar musealizar aquele espaço de tortura. Mas, de fato, não existe esse incentivo, uma política governamental que apoie essas iniciativas. A gente está atrasado. Em relação ao Museu da Escravidão, é uma polêmica, sabe, meninas? Porque praticamente todos os museus de história, quando eles vão falar sobre a participação afrodescendente ou afrodiaspórica, eles vão falar de escravidão. E hoje, os movimentos negros e diversos pesquisadores vão tentar construir museus com agenda positiva. Então, o Museu da Arte Negra, o Museu da Memória Negra de Petrópolis, os Memoriais de Resistência. Então, a gente precisa avançar muito. Esse debate é um debate importante, mas eu considero que a gente ainda tem que ter apoio da política de governo para que isso aconteça de uma forma mais consistente. Bom, Karina, e aí, quando a gente tangencia esse assunto, é impossível falar ou pensar de museu relacionando com o aspecto educacional. Então, vamos destacar aqui qual a enorme contribuição que os museus têm debruçando sobre temas, relacionando com a educação e complementando a educação no Brasil, a consciência histórica também e de memória. Ah, isso é fundamental. Vocês mesmos mencionaram da memória das visitas escolares, como que isso é importante, as excursões, as saídas da escola. Eu acho que tem uma dimensão primeira que é de encantamento. O artefato, a materialidade, essa representação do passado, ela produz muito encantamento e motivação. E com isso também a gente consegue imaginar a história, a gente consegue fazer relações com o passado, a gente consegue comparar, contextualizar. Agora, eu acredito que a principal potência educativa dos museus seja olhar para o presente. É até curioso, mas hoje os museus problematizam questões do presente que muitas vezes a gente não consegue ver sem olhar sensível. Então, acabei de ver uma exposição agora em Paris, que, vi pela internet, eles estão colocando racismo dentro do museu, mostrando o apagamento desses corpos negros e negras dentro da exposição. Então, o museu tem esse caráter de provocação e provocar é também colocar a gente numa outra forma de olhar. Eu acho que o museu educa a gente a ver. Muito importante. Eu falei um pouco sobre como que na minha infância os museus, as visitas aos museus, as excursões escolares nos museus. Maravilhosas as excursões. Era o evento. E eu sentia que para muitos dos meus colegas o evento era a excursão. Para mim, era ir no museu. Eu ficava ansiosa para ir no museu. Eu fui no Museu Nacional com uma excursão da escola que é uma memória que eu tenho muito querida de um momento muito especial. Então, eu acho que é até como uma forma de criar essa afetividade com os museus que são tão importantes para a educação como você disse. E um outro papel dos museus é o trabalho realizado de pesquisa, que é muito feito nessas instituições. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho de pesquisa que é realizado pelos museus. Gente, esse trabalho é fundamental. É que às vezes a gente não consegue ver o quanto que ele é importante nas exposições. Mas eu vou contar uma historinha para vocês que eu acho que diz muito sobre a pesquisa. Na Política Nacional de Museus, a pesquisa é o eixo fundamental. Um museu precisa pesquisar. E a gente tem que lembrar que no século XIX no Brasil, as grandes instituições de pesquisa eram os museus. A gente ainda não tinha universidades. Mas eu vou contar essa historinha. No Museu Histórico Nacional que faz agora 100 anos, os pesquisadores encontraram um pano, um tecido abandonado no armário. E aí uma pesquisadora se interessou e foi procurar a história daquele pano que pareceu um pano de chão. Mas ela percebeu uns brocados, umas linhas, uma coisa diferente. Resultado, depois de bastante investimento de pesquisa, aquele era o vestido da Maria Bonita. Então, em algum momento, ele foi visto como um tecido descartável. Se não fosse a pesquisa, esse vestido tão importante para a memória brasileira iria para o lixo. Então, a gente está falando de pesquisas que mobilizam muitos sentidos. Vou contar só uma outra história. Recentemente, o Museu da República recebeu peças do acervo do Museu da Polícia Civil, que eram assentamentos do Candomblé e da Umbanda, que durante grande parte do século XX era considerado ilegal. Então, a Polícia Civil guardava esses objetos como uma forma de provar aquele crime, que era o crime da religiosidade africana. E o Museu da República pesquisou esses objetos, percebeu a importância desses assentamentos por um longo trabalho de pesquisa. e hoje eles estão no Museu da República com trabalho de curadoria, com mãe de santo, com pai de santo. Então, a importância da pesquisa é fundamental, porque o passado está sempre ali, mas a gente precisa reavivar o olhar sobre ele. Só a pesquisa é capaz de fazer isso. Nossa, eu estou aqui impressionada. Adorei essas histórias, porque olha quantas descobertas ali, no cotidiano, no inesperado, porque a pesquisa também está nisso, a educação também está nisso, naquele inesperado, no nosso cotidiano, no dia a dia, é na água que ferve, quando a gente vê ali a transformação, hoje a gente está aqui falando e sentindo um frio danado, isso tudo também é ciência, isso tudo é pesquisa, é o nosso cotidiano, e a gente vai aprendendo aqui sempre. Nossa, Karina, adorei esse nosso bate-papo, viu? Muito bom te receber aqui, adorei essa nossa troca, obrigada mesmo por disponibilizar um tempo aí e nos receber, viu? Eu que agradeço e eu espero que a gente inspire muitas pessoas a revisitarem os museus, porque eles mudam muito ao longo da vida institucional, então às vezes a gente foi no museu como criança e agora, quando a gente é adulto, a gente reencanta, a gente percebe outras conexões, outras possibilidades, então aproveitem essa semana que está com uma programação incrível e visitem, porque a melhor forma de preservar o museu é usá-lo, é pertencer, é estar lá, muito legal isso. Carina, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, a gente espera poder te receber aqui mais vezes falando sobre isso e outros assuntos, então muito obrigada. E antes a gente ir para o intervalo, eu quero chamar aqui no telão o Arthur, porque eu quero perguntar para ele qual que é o museu favorito dele, a gente já falou o nosso, né? Arthur, você tem um museu favorito também para indicar para o pessoal de casa que talvez não conheça? Acho muito difícil numerar favoritos nessa categoria porque eu gosto muito de museu, mas recentemente eu conheci dois que me marcaram muito, que é em Niterói, o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, aquele desenho do Niemeyer, parece um disco voador, é muito bonito o museu, tem uma vista maravilhosa e tem exposições muito bonitas de arte contemporânea lá, e também o Memorial da América Latina em São Paulo, que é um complexo de galerias e museus e praças que formam, contam a história do povo da América Latina e coroa São Paulo como sendo a capital mesmo da América Latina, eu acho que vale muito a pena conhecer esses dois grandes museus que a gente tem por aí. Ai, que legal, Gabriel, muito obrigada aí, ó, Arthur, eu já estou aqui com o Gabriel, Gabriel já já vai falar com a gente aqui, Arthur, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui, eu não tinha te dado bom dia ainda nesse programa, então bom dia, bom dia, e aproveitando, gente, porque no nosso, no nosso camarim ali, a gente estava trocando uma ideia e o Arthur me perguntou sobre o museu da casa de Santos Dumont, o Museu de Cabangu, que é aqui pertinho, né, o Arthur, e aí foi onde Santos Dumont nasceu, então ainda não está aberto ao público nesse momento, porque ele está passando por uma reforma, mas é um museu que vale muito a pena, você já passou por lá? Sim, sim, passei por lá quando era bem pequeno, Simone, e na verdade fui numa atividade escoteira lá no Museu de Cabangu, funcionava um grupo escoteiro do ar, que é uma modalidade que é um pouco rara aqui por Minas Gerais, a gente não tem muitas bases da aeronáutica, mas ainda não sei se existe ainda mais o grupo escoteiro do ar lá de Cabangu, mas é um museu bem bacana lá também, né? Muito legal, cheio de história, Mari, você conhece? Não conheço, vou colocar na minha lista quando reabrir, você me conta que eu vou lá visitar, com certeza, a tu, daqui a pouquinho você está de volta, que daqui a pouco tem Bora Rangar, a gente vai para um rápido intervalo, mas você não sai daí que como eu acabei de dizer, tem Bora Rangar, e hoje o chefe Arthur Veloso vai fazer espaguete, alho e óleo, não sai daí! Estamos de volta com Manhã Diversa dessa quarta-feira, agora são 10 horas e 31 minutos, a vinheta no ar aí, então você já sabe, você já está ligado, que está na hora do nosso Bora Rangar! É isso aí, hoje o chefe Arthur Veloso vai ensinar a gente a fazer um delicioso espaguete, áglio e óleo, é isso mesmo, Arthur? Está escrito aqui para a gente áglio e óleo, a gente conhece como espaguete, áglio e óleo, é uma comida aí que o Brasil adotou, mas essa escrita é diferente aí, é italiano? Está escrito em italiano, Mari, mas a pronúncia é tão parecida que não adianta nem forçar o sotaque, é espaguete, áglio e óleo mesmo, só escrevi em italiano para poder mostrar que é um clássico, tem muita gente que acha que é uma coisa assim, ah, estou sem dinheiro, estou sem recheio para o meu macarrão, vou fazer um áglio e óleo, não sabe que está fazendo um prato clássico e que tem macete para ele ficar especial e muito gostoso, às vezes até mais gostoso que um macarrão com molho aí. É um glamour, é um glamour que o Arthur está trazendo aqui para você de casa no macarrão alho e óleo ali, né gente, aquele rapidinho, é papum, Arthur? Eu estava falando com a Michelle ontem que o espaguete ao alho e óleo é o miojo do chefe de cozinha, porque cozinheiro não come miojo, a gente evita esse tipo de coisa que sabe que ali está cheio de conservantes e muito sódio, exagerado, é realmente uma comida que é considerada um trash food, e aí o macarrão é uma coisa tão simples, então o jeito mais simples que tem de fazer macarrão para a gente é o nosso macarrão instantâneo, é o alho e óleo. Arthur, eu amo, desde criança, quando eu era criança o alho e óleo era o meu favorito, às vezes eu pedia, quando eu ia fazer ela em casa com molho, o macarrão com molho, eu pedia para separar um pouco do macarrão e fazer ele alho e óleo para mim e eu comia puro, assim, só o macarrão alho e óleo porque realmente, né gente, o macarrão é bom, alho é bom, combina os dois. É uma combinação perfeita, né? Então Arthur, bora arrangar, porque, né? E olha só, Mari, tem alguns ingredientes que vão aparecer aqui hoje e o pessoal vai falar assim, o Herto, mas não era macarrão alho e óleo? É que na verdade, essa receita, Mari, o nome original dela é espaguete, alho, óleo e peperontine, que é a pimenta, né, para os italianos. Então tem pimenta e finaliza-se sim com o cheiro verde, com a salsinha, isso é comum, tá? O prato leva esses ingredientes e também, porque não, na finalização, quem quiser pode também colocar um queijinho ralado. Arthur, o seu só fez ficar melhor ainda, você sabe que eu amo pimenta, falou de pimenta, agora sim, mais do que nunca, bora arrangar, porque eu quero experimentar isso daí. Bora arrangar então. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Hoje aqui no Bora Arangar, espaguete, alho e óleo. Olha só, um clássico que é simples, celebra essa questão, né, do menos é mais, para provar que para a comida ser gostosa, às vezes, não precisa de muitos ingredientes, na verdade, pelo contrário, se você souber aplicar as técnicas com pouquíssimas coisas, você faz um prato maravilhoso. Então, essa é a minha dica de hoje, na quarta-feira, para aquecer desse frio aí, para você não precisar ficar muito tempo na frente do fogão, espaguete, alho e óleo. Papel e caneta na mão, celular, para tirar a foto da tela, a gente vai colocar os ingredientes para você acompanhar juntinho comigo, mais essa receita maravilhosa aqui no Bora Arangar. Para fazer esse espaguete, alho e óleo, você vai precisar de meio quilo de espaguete, um pacote, né, cinco litros de água, uma colher de sopa de pimenta calabresa, seis colheres de sopa de azeite, cinco dentes de alho, duas colheres de sopa de salsinha picadinha, sal e pimenta do reino a gosto. Pessoal, espaguete, macarrão, né? Quando a gente vai fazer uma receita como essa que está aqui, que leva um pouco os ingredientes, que dá pouco trabalho, a gente precisa se dedicar para que as técnicas aplicadas sejam as melhores possíveis. Então, muita atenção nas dicas que eu vou dar aqui, isso vai fazer toda a diferença no final. A gente quer ressaltar cada ingrediente, a gente quer que o macarrão esteja no ponto correto, a gente quer que esse macarrão esteja, né, bem umidificado pelo azeite, a gente não quer aquele macarrão seco, a gente não quer o macarrão cozido demais, então precisa ficar ligado, porque apesar de parecer muito fácil, tem os pulos do gato aqui, mas eu vou te explicar tintim por tintim. Eu já estou com a minha água ali fervendo para poder entrar com espaguete, mas antes eu vou cortar o alho e eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer o corte desse alho. Aqui você pode tanto cortar ele picadinho ou fazer como que eu vou fazer aqui, que é com lâminas, eu gosto mais assim, que eu acho que fica com os pedaços de alho para você mastigar, fica mais interessante. Então, para fazer as lâminas é muito simples, a gente tem que se ligar aqui na garra, né, a mão esquerda, que é a mão que não está segurando a faca, ela faz uma garra. A ponta do dedo a gente tira da frente, então observa que a minha garra ela é orientada por essa falange que está aqui e não pela ponta do dedo. Eu jogo ela para trás assim para proteger o meu dedo. A faca, eu encosto essa parte da faca, só que aqui atrás, a alma da faca, eu vou encostar ela aqui e é isso que vai regular o tamanho das coisas que eu quero fazer. Então, a mão esquerda conduz a faca, a mão direita só segura e faz o movimento de corte. Então, ó, encostou a faca aqui, aqui, ó, eu posso fazer assim, posso fazer assim, aqui eu vou orientar o meu corte por isso aqui e o meu dedo, ó, está fora de perigo. Pega aqui, João Paulo, ó, se eu deixo o meu dedo orientando o corte, a ponta do dedo, eu vou cortar ele. Então, eu tiro ele da frente e, então, a garra é feita assim. E aí, ó, eu vou fazer com calma, devagarzinho, para vocês verem as lâminas saindo fininhas aqui, uma por uma, ó. Então, o movimento da faca é esse aqui, para frente, assim, ó, escorregando ela para frente, para laminar o nosso óleo da maneira que a gente quer aqui, para ficar bem fininho. Então, vamos lá, agora eu vou fazer mais rápido, ó. Você começa devagar quando você vai dominando a técnica, ó. Você consegue fazer isso rapidinho, sem se cortar. Mais rápido agora, ó. Viu como é simples? Então, você começa devagar, você se afeiçoa a técnica. No começo vai parecer, né, que é mais difícil do que você está acostumado, porque a gente se vicia em alguns movimentos. Isso serve para direção, né, falar assim, ah, eu aprendi a dirigir errado, eu tenho vícios. Então, aquilo que você faz, que você desenvolveu da sua maneira, é um vício. Se você dominar a técnica, você vê que você pode ser mais rápido na cozinha e fazer como eu, assim, ó. Cortar o alho bem rapidinho, sem cortar o dedo, tá? Então, aqui a gente tem as lâminas do alho aqui bem picadinhas. Vai treinando aí para você ficar bem rápido, assim como eu. Seguinte, ó. Vou pegar agora o espaguete e vou colocar ele para cozinhar. Antes de mais nada, né, uma panela com bastante água. Isso é o segredo para o macarrão não ficar grudado. A gente tem que ter bastante água aqui e sal na água, ó. A água tem que ter gosto de mar. Então, é uma colher, duas colheres de sopa de sal para dentro da água. Isso vai fazer toda a diferença. E aí, ó, a gente vem aqui. E aí, você pode fazer essa técnica que eu estou usando aqui, ó. Observa que eu coloquei o macarrão lá dentro e conforme ele vai cozinhando, eu vou empurrando ele aqui com a palma da minha mão que aí fica o macarrão todo dentro da água. Mais fácil do que você colocar aqui dentro e fica espalhando. E aí, ó, com garfo ou então com pegador, é muito importante nos primeiros minutos do macarrão você estar sempre mexendo aqui a panela. Eu quero dar uma atenção para essa parte aqui. na sua casa se você já domina cozinhar o macarrão beleza, já segue aqui já vai fazendo o molho, né? Que no caso aqui é um alhozinho fritinho com um pouco de óleo para na hora que esse macarrão estiver pronto você vai tirar ele bem quente dessa água aqui. Não precisa nem escorrer demais você pode vir com o pegador mesmo retirar ele daqui direto para cá para ele não perder temperatura e até mesmo para ele levar um pouquinho dessa água do cozimento aqui para essa outra panela. mas eu quero fazer em separado para eu te mostrar eu dando essa atenção no início aqui. Muita gente coloca o macarrão para cozinhar e esquece dele aqui dentro. Gente, nos primeiros três minutos de cozimento do macarrão a gente nem conta a gente vai mexendo aqui espera esse macarrão ficar bem molinho também com cuidado com delicadeza observa como eu estou mexendo aqui aos poucos com movimentos delicados para que esse macarrão não quebre e como eu vou usar aqui diferente do que eu te falei para fazer faz tudo junto para ser mais rápido eu vou fazer o seguinte eu vou usar um truque eu vou escorrer esse macarrão e depois eu vou colocar um pouco de azeite nele não vou resfriar na água não precisa disso ele cozinha com um mínimo de oito minutos com sete minutos eu tiro ele que é um minuto faltando para dar os oito e aí eu não preciso resfriar por que eu não quero resfriar? porque depois eu vou ter que esquentar ele de novo aqui então se ele já estiver morninho é melhor eu tiro aqui eu vou guardar um pouquinho da água porque se precisar para umedecer eu jogo um pouquinho da água do cozimento isso vai ajudar a deixar o macarrão um pouco mais cremoso e o azeite é para que o macarrão enquanto estiver esfriando ali do lado ele não grude tudo mas o melhor mesmo é cozinhar e jogar direto para a outra panela agora sim agora que a gente já mexeu já soltou o macarrão aqui dentro observa que tem bastante água não está ficando o macarrão para fora não está o macarrão apertado aqui dentro da água assim você vai ter o macarrão soltinho agora sim você vai cronometrar há quanto tempo que o meu macarrão tem que cozinhar Arthur? bem o meu aqui está escrito lá na embalagem ele cozinha de oito a dez minutos então o tempo mínimo é sempre o melhor ponto é o ponto al dente que a gente fala tem muita gente que não gosta al dente mas é o correto de se servir se você não gosta você deixa o tempo máximo é só seguir a indicação do fabricante do macarrão que você escolheu isso vai ser a melhor dica para você do tempo tem alguns macarrões que é de sete a nove minutos de seis a nove de nove a onze vai depender da massa da marca do tipo da massa que você escolheu então fique atento a isso obedeça esse tempo que você vai ter o macarrão e aí de vez em quando você pode vir aqui e mexer de novo não faz mal nenhum não mexer é pior do que mexer sempre tá? então essas são as dicas que eu tenho aí para você ter um macarrão perfeito e isso é muito essencial nessa receita uma receita com poucos ingredientes é uma receita que se você um errozinho seu vai aparecer demais porque é um macarrão simples tem poucas coisas então um macarrão muito cozido macarrão grudando vai acabar estragando a sua receita segue a minha dica que vai dar tudo certo tá bom? vamos fazer o seguinte está quase na hora de tirar o macarrão aqui na hora que ele não estiver grudando mais no dente eu vou retirar a gente vai para um rápido intervalinho e já já a gente volta para você saber o ponto passou o tempo você quer saber o ponto? vai lá experimenta um fio se estiver grudando no dente ainda está duro ainda tá certo? intervalo é rápido já já a gente volta não sai daí estamos de volta ao vivo com o Manhã Diversa agora são 10 horas e 45 minutos e chegou a hora do quadro um café por uma história afinal de contas a Roberta ela está de férias mas deixou muito conteúdo produzido por aqui para a gente aí nessas duas semaninhas que ela está de férias né Mário? com certeza como sempre Roberta mesmo de longe trazendo histórias reais histórias de vida para compartilhar com a gente histórias muito bacanas então vamos conferir o que ela preparou para hoje vamos lá meu nome é Renato com a vinda da pandemia acho que todos nós fomos pegos de surpresa né eu trabalhava numa empresa há 11 anos a empresa tinha 17 anos uma empresa aqui de Juiz de Fora mesmo ela se chamava Proveu e ela é fabricante de relógio de ponto e controle de acesso e nós atendíamos clientes do Brasil todo era uma autorizada com a vinda da pandemia infelizmente a empresa fechou e trouxe oportunidades né a gente está vivendo no meio de pandemia e o desemprego dificuldade então eu quis empreender falei assim poxa eu vou pegar o conhecimento que eu já tenho no mercado em outros setores também e comecei a atuar e antes de você pensar nessa ideia do empreendedorismo como que foi para você esse período então antes dessa sua vontade e outro o empreendedorismo veio do nada ou era alguma coisa que também já estava ali latente que você aproveitou para colocar em prática eu sempre tive o sonho de ter uma empresa você viu o potencial às vezes as pessoas falavam poxa porque você não abre uma empresa para você e tudo aí você acaba não acreditando em você mesmo mas chegou aquele momento que eu pensei poxa agora é a hora vamos tentar porque desempregado família colégio todos os deveres que nós temos todos os dias as obrigações e surgiu e vão para cima como todo brasileiro a gente não desiste vão para cima tinha um sonho e tem dado certo estou trabalhando hoje na área porque eu tive 11 anos na parte de relógio ponto controle de acesso consegui agregar também a parte de automação tanto residencial quanto comercial e o empreendedorismo está crescendo muito no Brasil no mundo assim como um todo parece que essa é uma tendência mesmo da pessoa tentar abrir o próprio negócio como que foi para você o início disso você se viu preso muito na burocracia é difícil até para o pessoal também que vai assistir a gente como que foi esses primeiros passos em relação a burocracia hoje é muito simples você faz tudo pela internet você abre o MEI você coloca lá o seu CPF faz o seu cadastro e mensalmente você tem uma taxa mínima de 70 reais para você manter o seu MEI aberto você tem um faturamento de 6.700 reais por mês não pode extrapolar isso durante o ano a parte burocrática hoje é bem simples o que você tem que fazer é pagar as taxas pessoas hoje abrem e não pagam e acabam perdendo esse direito e prejudicando aqueles que querem empreender agora no trabalho o início de tudo é bem complicado é muito não que você toma muita porta fechada então você tem que continuar tem que ser eliziente mesmo tem que ir para cima tem que se esforçar e acreditar em você acima de tudo se alguém fez algum dia por que você não pode? e já tem quanto tempo que você está com a sua empresa e qual que talvez seria um momento marcante que você acha que foi de destaque aí nessa história que está no início mas que com certeza já tem aí uma trajetória então olha só agora dia 19 de maio faz um ano e sim graças a Deus tem conseguido pagar as contas tem conseguido reinvestir o próximo passo agora é estar investindo nas redes sociais trabalhando no site e o próximo passo agora é tentar achar uma pessoa dentro do perfil para trazer como colaborador da empresa esse é o objetivo e Renato aproveitando então que já você vai completar um ano o que você espera qual que é a perspectiva que você tem para os próximos anos você com certeza já passou por momentos difíceis e vão vir mais momentos difíceis mas o que você espera da sua empresa o que você espera do Renato desse ano que também já está chegando aí na metade dos próximos anos a gente está bem é confiante no mercado estamos vendo que as pessoas agora estão viajando todo mundo ficou muito preso pandemia hoje a população está direcionada mais a passeio tudo enfim mas está voltando o mercado está tendo uma retomada as pessoas estão acreditando embora a gente está vivendo hoje um ano de política que ele é bem delicado mas acredito que as coisas vão melhorar vão melhorar e para os próximos anos a tendência é crescer novamente e ter uma estabilidade tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar porque aí você fica à vontade também sabe assim ou outro aspecto da sua vida ou algo que você se sinta aí seguro para falar para a gente sim o que eu queria compartilhar é o seguinte nunca desista do seu sonho se alguém fez você é capaz de fazer e esse apoio maior vem da família vem da sua fé vem de Deus você acreditar em você mesmo muitas as vezes a gente fica muito entra num estado muito competitivo querendo medir conhecimento medir alguma coisa cada dia viva o seu dia acredite em você mesmo e vá atrás não desista não deixe que o primeiro não as pessoas que vem ali querendo abafar aquilo que você quer te atrapalhe o segredo do sucesso é a constância todo dia aquele pouquinho Renato agora puxando para algumas histórias que eu conheço de pessoas que foram mandadas embora do trabalho depois de anos na empresa que eu acho que essa é uma situação muito difícil porque você já considera como se fosse seguro você estar lá e aí do nada vem uma demissão e muitas pessoas que eu conheço nunca mais conseguiram retornar para o mercado de trabalho assim teve gente que entrou em depressão enfim são vários os relatos como que foi para você esse choque assim do tipo essa empresa que você ficou tanto tempo agora não vai ter mais como que foi para você isso esse seu primeiro sentimento assim Roberto igual você falou no início é um choque porque te tira da zona de conforto você está acostumado todo mês ali com seu salário tudo certinho enfim de repente você já não tem mais aquilo e aí e agora para onde você vai para um lado e para o outro se a gente acompanhar as notícias umas são boas outras são ruins você não consegue é um choque é cair a ficha demora demora cair a ficha você fala poxa agora o que eu vou fazer mas é ter tranquilidade e como que você ficou e como que você conseguiu mudar aí você teve apoio da sua mulher dos seus filhos como foi isso essa virada isso pelo sempre tive o sonho de ter o meu negócio e a família nesse momento ela é fundamental sempre estar do seu lado minha mulher sempre me apoiando sempre me incentivando vai você é capaz eu confio em você então isso traz força para a gente né os filhos também é importantíssimo e aí papai como é que foi seu dia conseguiu às vezes você está naquela você não foi um dia tão frutífero mas aquilo te dá um ânimo para você acordar e ir atrás novamente tá joia é isso assim a gente monta aí a linha do tempo de como que foi mesmo como que você conseguiu transformar esse momento que talvez para muitos seria aí o fim do mercado de trabalho e que você conseguiu transformar num sonho que já era seu em realidade então obrigada pela sua participação eu que agradeço a oportunidade valeu muita gente está perguntando da Roberta né Simone a gente está vendo várias mensagens falando a Roberta não está mais no programa cadê a Roberta gente a Roberta está de férias está viajando no Nordeste está aproveitando a Roberta está muito bem daqui a pouco ela está de volta para a gente matar um pouco a saudade quarta-feira é dia da gente ver a carinha dela por aqui semana que vem tem café para uma história de novo e daqui a pouquinho ela está de volta viu porque passa voando Roberta beijo aproveita aí suas férias Simone agora mudando completamente de assunto eu queria saber você é mãe de planta gosta de um verdinho em casa e eu sou mãe de orquídeas porque eu amo orquídeas e as pessoas né quando eu comento olha normalmente eu coloco uma vez por semana ali que eu dou uma guarda às vezes até esqueço mas as minhas estão sempre belíssimas meu pai mesmo fica assim eu não acredito que a sua orquídea está desse jeito elas não gostam de água não é possível e as dele ficam lá sem murchinhas isso chama dedo verde você sabe né porque maior dedo verde viu então mas você gosta de ganhar flores assim no dia a dia também mas preferencialmente orquídeas sou apaixonada por orquídeas acho belíssimas acho que realmente são flores assim pintadas à mão sabe lindas lindas pois é o problema de ganhar flores é que elas duram um pouco a gente às vezes ganha aquela flor maravilhosa e rapidinho elas estão murchando ou então ganha um vaso um vasinho de flores mas não sabe muito bem como cuidar mas existem alguns cuidados que podem fazer com que as flores fiquem bonitas por mais tempo e nós vamos te mostrar agora com essas dicas da reportagem sou Renê Mendonça florista aqui da Floricultura Dois Amores eu estou aqui hoje para apresentar para vocês algumas dicas como hidratar as suas flores cuidar bem delas na sua casa e fazer que elas aumentem aí a durabilidade então a gente vai precisar de um vaso com água pode ser um vaso de vidro água bem limpa como aquela que a gente possa beber a gente quando recebe as flores elas chegam para a gente com folhas como esse lírio que eu tenho aqui no caso do lírio a gente tem aqui também os pestilhos é interessante retirar esses pestilhos porque à medida que esses pestilhos vão abrindo aqui os pólen e tal a flor entende que ela já cumpriu o ciclo então por isso é importante a retirada desses pestilhos né e aí também a limpeza do caule a gente tira grande maioria das folhas né e aí fazemos aqui um corte em diagonal esse corte em diagonal vai aumentar a área por onde as flores vão tomar água certo e aí colocar imediatamente na água água bem limpa a mesma coisa a gente faz com austromélias também retiramos o excesso de folhas e aí vem o corte em diagonal é importante a quantidade de água aqui para aumentar a pressão para no caso do lírio e da austromélias elas precisam de bastante água para aumentar a pressão da água aqui no nosso vaso e aí aqui a gente tem a gérbera no caso da gérbera a gente vai fazer um corte em diagonal também mas aí a água já deve a quantidade de água já deve ser menor e menor quantidade por causa do caule da gérbera ele ser meio oco aqui furado ela vai melar um pouco se você adicionar muita água e aqui a estrelícia também seria um corte em diagonal e aí se você não tem um canivete pode ser com uma tesoura de poda também vai funcionar bem e quanto ao local para as flores o local mais agradável seria um local fresco ventilado para as flores receberem aquele fresco e tal local ventilado é importante a gente não deve colocar essas flores no sol por exemplo que a gente vai estar danificando elas é importante a limpeza dos caules porque a gente não pode deixar nenhuma folha em contato com a água a medida que por exemplo eu vou usar essa flor vou ter que cortar ela aqui na altura das folhas então é importante a limpeza das folhas para elas não estarem em contato com a água e ao mesmo tempo eu estou aumentando a hidratação da minha flor à medida que eu retiro as folhas além de eu não deixar aqui no caso as folhas terem contato com a água eu estou levando mais água para elas para hidratar mais a flor a cada dois dias é necessário trocar a água e cortar novamente as hastes e aqui a gente está com essa belíssima celósea crista de galo não é? ou deixa eu pegar uma outra haste aqui ou rabo de gato que seria essa celósea e o que a gente tem de legal nessa flor que ela é uma flor bem brasileira aqui nossa bem tropical e ela aqui no caso se você aqui nessa parte temos aqui as sementes e aí a gente para plantar ela é só passar o dedo aqui que você vai ter as sementinhas e essa semente é só jogar no substrato de um vaso substrato aí com uns 20 centímetros mais ou menos aqui na mesa a gente já está cheio de sementinhas só da gente manusear essa flor aqui a gente já tem várias sementes depois de colocado na terra no substrato no vaso no canteiro de uma até duas semanas a gente já vai ter as celosas com essa floração e quanto mais terra mais alto for o substrato mais longas vão ser as hastes e a qualidade das flores também então é uma flor bem legal bem bacana nossa aqui do Brasil aí no caso aqui com essas belíssimas orquídeas falianópolis que é uma planta tropical fácil de ser cuidada e aí uma dica que a gente dá no caso aqui a gente já hidratou todas aqui na loja quando a raiz está verde é sinal que ela não precisa de tomar mais água entendeu aí quando essa raiz fica acinzentada ou cinza está na hora de você regar novamente e às vezes aqui quando a gente vai molhar a gente usa um balde ou vem com regrador e bota muita água sempre água em abundância e aí a raiz estando verde talvez de duas até três vezes por semana é necessário você estar molhando aí a sua orquídea a beleza das orquídeas né Mário pessoal de casa eu já tinha comentado aqui pra vocês que eu sou apaixonada pelas orquídeas que parece que são desenhos de deus né tava ali ó pela técnica dele eu ando fazendo alguma coisa errada mas tá dando certo na minha casa se tá dando certo acho que é o que importa né eu falei dedo verde gente gente que tem dedo verde às vezes esquece eu conto essa história que eu morei no apartamento da minha avó a minha avó às vezes viajava deixava as plantas dela lá voltava as plantas seguiam vivas aí a minha avó se mudou e eu fiquei morando no apartamento dela ela deixou as plantas lá uma semana morreu tudo ai como é que conta pra avó e eu falo gente é porque era o dedo verde dela acho que o problema não sou eu as plantas sentiram falta dela sentiram falta daquele carinho uma conversa eu acho que tem isso também a gente vai pra um rápido intervalo mas na volta tem mundo dos famosos com o Netinho Rocha então não sai daí quem mora em Viçosa e ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 pode se cadastrar no formulário de vacinação para atrasados que está disponível no site da prefeitura pais de crianças de 5 anos que ainda não tomaram nenhuma dose da Pfizer pediátrica também podem cadastrar os filhos o cadastro é necessário para que o município faça a requisição exata de vacinas estamos de volta com a manhã diversa agora são 11 horas e 4 minutos e está na hora da Simone estrear um dos nossos quadros favoritos aqui do programa que é a hora do mundo dos famosos com o Netinho Rocha olha ele aqui hoje é dia do verde também né gente o Netinho seja muito bem-vindo bom dia para você a gente falou um pouquinho de planta no último bloco olha aqui hoje a gente está numa paleta na mesma paleta né Simone bom dia para você bom dia Mari bom dia para o pessoal de casa mundo dos famosos começando aí nesta quarta-feira Simone bem-vindo ao mundo dos famosos estou adorando já te desejei bem-vinda ao manhã diversa na segunda-feira e agora bem-vinda ao mundo dos famosos a gente faz essa troca né Netinho apareceu ali agora ele já está aqui traz para a gente essa movimentação o que que tem de movimentação aí desses famosos hein Netinho e ó Simone o mundo está movimentado viu a gente vai começar falando gente da treta da Juliette da Samantha Schmutz que aconteceu aí e parou o Twitter nos últimos dias o que aconteceu foi o seguinte gente Juliette foi no Altas Horas e o Serginho Grozman perguntou para ela o que que ela acha sobre o artista se posicionar então a Juliette respondeu o seguinte que por ela como artista ela acha que é uma obrigação todo artista se posicionar politicamente viu meninas e aí depois desse comentário da Juliette a Samantha Schmutz concordou com o comentário dela e respondeu assim numa publicação do Instagram e desde quando a Juliette é artista eu trouxe o comentário vai passar aí daqui a pouquinho e aí a Samantha perguntou desde quando a Juliette para uma pausa para a beleza dessa foto para dizer que essa foto foi tirada por mim no último final de semana ele esteve lá então assim vi Juliette de pertinho então essa belezura foi tirada por mim eu falei vou colocar essa foto para a gente falar mas voltando no assunto então gente vários famosos depois se posicionaram a favor da Juliette defendendo que Juliette é artista sim e de acordo com o conceito de arte artista é aquele que produz arte então Juliette canta ela está assim num mundo artístico aí está o comentário da Samantha Schmutz que ela falou aí acho ótimo se posicionar mas ela é artista então assim um comentário totalmente desnecessário e aí como eu falei lembrando que artista é aquele que pratica arte então de uma maneira ou outra Juliette é uma artista e que lembrando aí que ela não precisou subir em ninguém e pisar no trabalho de ninguém para chegar onde ela está e agora sim a Samantha se posicionou a gente vai trazer vai tentar trazer o posicionamento da Samantha aqui no Manhã Diversa ainda no mundo dos famosos Braulio Besta também escreveu Netinho deixa eu só te interromper um pouquinho trazendo dois assuntos aqui envolvendo esse tema primeiro posicionamento hoje independente se é artista ou não você está numa mídia social você tem que se posicionar ali é o seu momento de comunicação ali é a sua palavra com o seu público então se é artista ou não concorda Mari com certeza eu acho que é por aí quando a gente fala de comunicação está todo mundo ali nessa interface bem próxima e aproveitando que você trouxe sobre altas horas aconteceu também um episódio no último final de semana que foi lindo demais de uma mãe que estava na plateia e aí ela viu o raliz diante de um dos artistas favoritos do filho dela que era o Alok e aí nessa situação o filho dela tinha falecido a pouco ia completar agora de 22 completam um ano que esse filho dela faleceu e ela foi convidada para altas horas no meio ali ela descobriu quem seria a atração musical e foi um momento lindo onde ela relatou que o filho o sonho da vida do filho dela era conhecer o Alok e aí ela teve esse momento de revelar ao vivo isso ali no altas horas foi demais gente foi emocionante foi muito bacana confesso que foi emocionante realmente e eu trouxe aqui o twitter do Braulio Bessa para ler para vocês porque eu adorei e foi realmente Braulio Bessa é um poeta né gente ela falou ele falou a Samanta num tom completamente desnecessário questionando o seu Juliette é artista até parece que a suposta até parece a suposta elite intelectual alternativa de palavreado requintado dizendo que eu nem deveria ser chamado de poeta enquanto isso ela segue cantando e ele ainda completou que ele segue vendendo os livros dele concordo completamente com o Braulio Bessa e é isso né meninas então assim Juliette artista tá no meio artístico como a Mari falou né pratica arte então com certeza é artista sim com certeza né tinha existe essa ideia aí do ex-BBB né meio que ainda existe apesar do BBB ter meio que voltado a um status aí né ele ficou ficou um pouco embaixo por uns anos voltou mas os BBBs os ex-BBBs ainda tem aí um certo tom pagerativo quando se fala de ex-BBB mas só que você não vê esse questionamento num ex-BBB que é dentista que é médico que você fala é médico mesmo ou é ex-BBB é uma profissão como qualquer outra se é artista é uma profissão e ela tá exercendo a profissão dela como cantora então ela é cantora ela é artista né não tem que questionar isso né com certeza Mari bom e a gente tenta trazer o posicionamento da Samanta ainda hoje no mundo dos famosos viu e agora a gente vai falar a gente vai falar de hacker gente olha só um hacker simplesmente invadiu a conta do Instagram da esposa do Ganso jogador aí do Fluminense e o mais interessante é que ele aí não sabia que era esposa do Ganso e o que aconteceu depois Mari e Simone vocês não vão acreditar simplesmente ele descobriu que era esposa do Ganso e aí o hacker mandou uma mensagem pro Ganso pedindo desculpas queria devolver aí a conta do Instagram foi sem querer querido era sua esposa né descobri agora entendi essa aí foi a publicação que o Ganso fez falando que o Instagram da esposa dele foi hackeado viu e estavam pedindo dinheiro e aí depois veio a publicação do hacker pedindo desculpas olha lá paisão me desculpa aí nem percebi que era da sua esposa posso estar devolvendo a conta pra você aí quando aparece pra mim hackear pra eu hackear no caso ali eu nem consigo ver quem eu verifiquei agora não fiz nada eu não chamei ninguém a gente não entende essa parte né de hacker mas é isso posso estar mandando o acesso pra você é meu trabalho não queria estar fazendo isso a gente acha que já viu de tudo na vida e aí vem uma coisa dessa que é demais né Tim hacker arrependido já pensou pois é né uma situação inusitada e a gente eu acho que todo mundo queria receber desculpa quem todo mundo que já passou né por um golpe seja qual for eu queria ter tido essa tipo o hacker golpista arrependido que fala não eu acho que toma de volta eu fiz né poxa vacilei deu ruim deu ruim é pois é mas enfim que bom que pelo menos conseguiu aí reaver a conta conseguiu viu bom e agora a gente vai falar de Milton Nascimento porque Milton Nascimento divulgou aí que vai fazer a última turnê musical Simone falou já que vai ser no dia do aniversário dela no dia do meu aniversário 13 de novembro gente eu queria colocar um emoji aqui ó nesse momento seria o coração partido tá porque realmente Milton é um grande artista né é a nossa identidade a nossa representatividade mineira enquanto voz enquanto talento o nosso querido Bituca então é uma notícia que entristece mas ao mesmo tempo a gente entende é isso aí pois é então aí o Milton Nascimento após anunciar que vai dar adeus aos palcos em 2022 viu ele usou o Instagram então pra postar a última sessão de música que é inclusive o nome da turnê viu ele explicou a decisão de parar de fazer shows né mas garantiu que vai continuar no universo da música a última turnê do cantor brasileiro como eu falei intitulada última sessão de música vai passar por todo o país até o fim de 2022 então teremos aí o fim da carreira musical não o fim da carreira musical mas o fim aí do Milton Nascimento aos palcos mas quem sabe ele decide voltar né é e é lá no Mineirão em BH essa despedida no dia 3 de novembro é o que está previsto né e com certeza será um grande momento pela grandiosidade desse artista mineiro e que nos traz tanto orgulho pra nossa música com certeza viu e agora a gente vai falar simplesmente de uma atriz de Doutor Estranho e meninas ela foi acusada de abuso sexual ela e o marido os dois foram acusados de abuso sexual eu trouxe todas as informações aqui pra vocês ó após serem condenados por abuso sexual a atriz Zara Fintian ou Mari eu chutaria que é Paitian é a atriz que faz aí um papel no filme Doutor Estranho conhecida por esse papel e o marido dela também o Victor May Marker de 59 anos foram presos de acordo com o Daily Star eles foram considerados culpados de crimes sexuais que supostamente começaram quando a vítima tinha apenas 13 anos de idade segundo a BBC Zara foi condenada a 8 anos enquanto o Victor que teria abusado individualmente de outra garota de 15 anos foi condenado a 14 anos de reclusão segundo o depoimento da vítima os abusos aconteceram entre 2005 e 2008 época em que ela tinha entre 13 e 15 anos hoje a vítima tem 29 anos e em Doutor Estranho a Zara fez parte de um grupo de vilões e a personagem não tem nome nos créditos e é descrita apenas como Zelot Morena então assim absurdo e esse tema a gente vai falar sobre esse tema ainda no Manhã Diversa de hoje né meninas um tema importante ser bondado hoje é o dia para a gente chamar a atenção a campanha Faça Bonito também que nós vamos falar sobre ela que é um marco na data de hoje dia 18 de maio que marca então o dia para a gente reforçar esse combate as vítimas tanto crianças e adolescentes não só de abuso sexual quanto de exploração também sexual então é um tema que a gente vai tratar aqui no nosso próximo bloco então você que está em casa também já fica ligado já pode também mandar sua pergunta que a gente vai ter uma entrevista aqui no estúdio então é muito triste quando a gente vê isso não só no mundo dos famosos mas na nossa sociedade que infelizmente está aí crescendo esses números e a gente vai falar sobre isso também com certeza é isso aí bom e agora eu quero fazer uma pergunta para a Mari e para a Simone Mari e Simone posso ficar aqui? eu tenho medo dessas coisas Mari vocês são consideradas desatentas? depende eu pelo menos depende da situação eu não vou nem responder né Tim? para Mari eu não vou nem responder gente olha só a prefeitura de Magé gente no Rio de Janeiro simplesmente asfaltou a trilha do trem eu trouxe eu precisava trazer isso aqui no mundo dos famosos olha aí eles simplesmente passaram asfalto por si aí foi depois deles retirarem o asfalto né aí olha só gente mas aí não é desatenção aí tem um outro nome né não a gente né vamos deixar em off vamos deixar na desatenção eu trouxe um vídeo dos moradores lá que ficaram revoltados viu com essa situação vamos ver esse vídeo dos moradores revoltados com essa situação lá em Magé vamos ver olha a idiotice olha a idiotice dos caras mas né tá de sacanagem tá não olha só gente que coisa né totalmente desatento né desatento inesperado e a população também né ali deu até congestionamento deu congestionamento impedimento não por sinal mas sim pela via sabe o que que sabe o que que isso me lembrou numa escala menor daquele navio que ficou encalhado no canal de canal de Suez que chama me lembrou um pouco disso porque aquela coisa galera tava lá tentando chegar com seus produtos ali pelo canal e tinha um navio encalhado lá no meio que foi o trem que tava só querendo seguir seu caminho chegou ali chegou num pedaço asfaltado da via é um pouco menor a proporção um pouco menor mas me lembrou um pouco essa situação aí esse outro caso aí que foi em escala global mas realmente uma situação bem inusitada bem inusitada eu imagino uma que nisso do trem falando não é gente e agora? trazendo pro Mineireza que trem é esse? exatamente Simone exatamente isso viu? bom o mundo do sua morte hoje vai ficando por aqui a gente não conseguiu trazer o posicionar a gente ainda tá tentando o posicionamento mas antes da gente conseguir esse posicionamento da Samanta vamos fazer o seguinte você de casa que tá assistindo a gente fique ligado no Instagram da Diversa porque tá rolando promoção por lá viu? é o sorteio desse CD aqui da banda 3 dias olha só CD impressionante viu? esse CD aí da banda 3 dias que o nosso cinegrafista João Paulo tá mostrando aí pra gente agora e os meninos da banda 3 dias estiveram aqui no Manhã Diversa e deixaram esse presente pra gente e pra concorrer é muito fácil né Mari Simone? É sim né Tinho é só entrar lá no Instagram da TV Diversa seguir o nosso perfil arroba TV Diversa caso você ainda não seja nosso seguidor ou seguidora né e aí curtir a foto oficial do sorteio e marcar dois amigos três amigos nos comentários e aí você vai tá concorrendo né não pode marcar perfil fake nem conta comercial e aí é muito fácil e aproveita se ainda não estiver seguindo a gente segue lá né pra ficar por dentro de tudo lá tem as atualizações tem foto de bastidor que eu sei que vocês ficam doidos também querendo saber o que que tá rolando aqui por trás e aí eu acho que agora a gente consegue mostrar o posicionamento a gente consegue mostrar o posicionamento sim que a gente falou da Juliette e da Samanta lá no início do programa vamos ver o posicionamento então da Samanta Schmutz em relação ao caso da Juliette vamos ver galera tô passando aqui eu gostaria de ter vindo antes mas eu precisei refletir precisei digerir precisei chorar precisei entender sabe que realmente o meu comentário foi super infeliz foi carregado de ódio de mágoa de falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem pro Brasil na verdade tem pouquíssimo tempo de carreira de artista assim porque tá cantando tá fazendo show tá lotando tem seus fãs e e eu fiz esse comentário totalmente desnecessário descabido tô super triste eu aprendi posso ter certeza com isso eu eu fiz esse comentário porque em algum lugar me tocou sabe é tá muita confusão hoje em dia a nossa indústria a nossa profissão é celebridade famoso tá tudo mistado vira ator vira atriz vira artista vira e eu não sei eu joguei essa minha frustração na Juliette é é muito difícil ser artista independente se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo os artistas são massacrados eu vejo milhões de amigos meus tendo que desistir e por conta disso porque não tem ajuda do algoritmo a coisa não anda então assim essa revolta toda me explodiu naquele segundo ali e eu falei não que isso não é ela o problema não é ela então assim apaga eu apaguei ficou 40 segundos mas foi suficiente então acho que eu precisava disso pra aprender e eu tô aqui pra pedir realmente desculpas ao Juliette aos fãs dela a quem eu magoei é mas pode ter certeza que a pessoa mais magoada mais ferida mais atingida com essa história sou eu e num momento que não tem nada a ver eu tá sentindo isso porque eu tô em Cannes justamente é isso a gente viu que Saman Schmutz ficou realmente é ela assumiu o erro dela né então assim importante é isso assumir o erro reconhecer o erro tá arrependida é isso aí e é essa fala aí meninas o mundo do famoso de hoje fica por aqui na semana que vem eu volto aí com mais notícias das celebridades Netinho obrigada pela presença aqui viu e a gente te espera em outros momentos aqui no nosso programa já já a gente tem mais Manhã Diversa pra você continue com a gente e tem bora arrangar já hein até daqui a pouco manhã Diversa de volta agora com mais bora arrangar pra gente ver a finalização do espaguete ali óleo que o Arthur tá preparando pra gente hoje uma receita como ele é mesmo de simples clássica e que agrada sim gente difícil difícil não agradar com essa receita viu Arthur vamos finalizar isso daí vambora Mari tá na hora de arrangar né bora arrangar bora arrangar sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui a cozinha do Manhã Diversa hoje aqui no Bora Arangar a gente tá fazendo espaguete alho e óleo que é essa receita clássica italiana fácil de fazer poucos ingredientes econômica e muito saborosa né não tenho dúvida então papel e caneta na mão celular pra tirar a foto da tela a gente vai colocar os ingredientes pra você acompanhar juntinho comigo vamos lá pra fazer esse espaguete alho e óleo você vai precisar de meio quilo de espaguete cinco litros de água uma colher de sopa de pimenta calabresa seis colheres de sopa de azeite cinco dentes de alho duas colheres de sopa de salsinha picadinha sal e pimenta do reino a gosto a gente começou no primeiro bloco do Bora Arangar colocando o nosso macarrão pra cozinhar ele já tá cozido ali ó e aí como eu quis fazer né passo a passo o macarrão ficou oito minutos eu deixei ele aqui ó tem água quente aqui dentro da panela deixei ele por cima aqui no escorredor pra ele não esfriar demais e aí eu tirei um pouquinho antes em vez de tirar com oito eu tirei com sete minutos pra ele tá quase pronto e aí pra ele não grudar aqui enquanto ele tá aqui me esperando eu coloquei azeite nele azeite espalha e aí ele não gruda tá fica mais soltinho assim ó olha aí ó o macarrão aqui daqui a pouco quando a gente voltar ele ali pra panela ele volta a vida mas ainda tá saindo fumaça então tá daquele jeito que a gente gosta panela bem quente eu vou colocar aqui ó o azeite vou colocar também as lâminas de alho né que eu te ensinei a tirar como um chefe de cozinha usando a técnica correta pra você conseguir agilizar o seu trabalho e aí começar a tirar onda com o pessoal de casa falar assim ó como é que eu consigo picar rápido se você não assistiu não tem problema sai depois lá no youtube da tv diversa os nossos programas você pode assistir pra poder pegar essa técnica comigo tá certo ó vamos deixar o alho começar a querer pegar uma corzinha aqui já pode colocar aqui ó um pouco de sal pra temperar esse alho um pouco de pimenta do reino se precisar depois a gente ajusta esse sal e aí também a pimenta calabresa o peperontine né dos italianos aqui a gente coloca nessa parte pra que as especiarias vão soltando os óleos essenciais pra saborizar esse azeite que vai ser a base do nosso prato então é legal a gente colocar aqui pra poder refogar junto com o alho e aí ó vamos esperar o alho começar a ganhar uma corzinha vai mexendo ele assim pra não queimar tá muito importante ó na hora que você vê que ele tá começando a dourar aí a gente vai entrar com o macarrão gente o cheiro disso aqui é aquela loucura né vai direto na casa do vizinho já deixa o pessoal louco aí pra saber o que que tá fazendo porque alhozinho torrando no azeite tem cheiro melhor no mundo mas esse aqui tá entre o top 10 hein é coisa muito fina é coisa muito boa aí já vai dando aquela fominha hora do almoço cheirinho de alho torrado humm é demais hein olha aí ó o meu alho já tá começando a ganhar uma cor não quero que ele passe demais pra não queimar então ó vou jogar esse macarrão aqui pra dentro e aí ó vou saltear pra massa misturar nesse recheio nesse alho bonito que ficou aqui torradinho pra ela poder pegar todo o óleo que a gente colocou aqui sal colocou pimenta então a gente quer espalhar esse sabor aqui pra dentro e também pro macarrão dar mais uma esquentada aqui que já tá praticamente pronto pra gente servir olha aí ó fica molhadinho de azeite uma delícia e aí ó tá prontinho o nosso macarrão agora a gente vai empratar hoje eu vou fazer um empratamento aqui ó mais simples mesmo bem espalhado assim no prato como a gente faz em casa sem muito truque de chefe pra ficar bem bonito ó vou pegar aqui alguns alhozinhos vou roubar aqui pra dentro do meu prato tem que ter mais um aqui dando mole pra ficar bem caprichado João Paulo falou que eu coloquei demais aqui ficou acabando ficando feio né João Paulo mas tem que caprichar tá na hora do almoço João Paulo tá na hora de né ó e aqui você que gosta de pimenta né vai colocar um pouquinho mais de pimenta calabresa no seu prato pra não ficar apimentado do pessoal né João Paulo tem aqui uma salsinha picadinha se você gosta de um queijinho ralado fica à vontade essa é a parte de colocar um queijinho ralado aqui mas pra mim assim já tá sensacional vou pegar uma uma colher aqui pra me ajudar chegou a hora hein hora da verdade João Paulo bora arrangar aquele sacrifício diário que eu tenho aqui né porque assim gente eu amo cozinhar mas comer tá entre top as coisas favoritas que eu gosto de fazer ó uma boa garfada de macarrão saindo fumaça daquele jeito que a gente gosta dá licença bora arrangar brincadeira hein hum hum gente não é à toa que a gente tá falando de um clássico né macarrão alho e óleo não preciso de mais nada se tiver um filezinho de peito de frango bem passadinho aqui do lado douradinho aí meu amigo brincadeira gostou da receita ó hoje não tem desculpa se você viu eu fazendo faz em casa quero ver você fazendo quero ver você postando me marca lá se você fizer arroba chefe artuveloso ah inclusive falar um papo sério com vocês agora aqui se você ainda não me seguiu no instagram me ajude a bater a meta de 2 mil seguidores tá faltando 13 pessoas pra gente bater essa meta então eu conto com você que tá me assistindo pega o seu celular agora me ajuda a bater essa meta lá arroba chefe artuveloso gente lá no meu instagram não é só pra pra me deixar feliz isso aí é bom pra vocês lá tá cheio de receita boa você gosta de assistir o programa você vai poder me assistir o dia inteiro tem várias dicas de culinária lá tem muita coisa boa tem os bastidores da tv então se você que não me segue tá perdendo tempo tá e aí é isso tá fazendo a minha receita tira foto manda pra mim posta quem sabe você não aparece aqui juntinho comigo na tv fico muito feliz com essa interação viu me ajuda a bater essa meta aí falta 13 pessoas bom da última vez que eu olhei faltavam 13 pode ser que agora falte menos né que as pessoas tenham seguido então me segue lá me ajuda a bater a meta tá segue também a tv diversa arroba tv diversa em todas as redes sociais facebook twitter youtube instagram e também no tiktok tem dancinha do pessoal da tv tem dancinha minha lá no tiktok da tv diversa no meu também arroba chefe arto veloso a mesma coisa em todas as redes sociais tá manda mensagem pra gente no nosso whatsapp também você pode pedir sugestão de receita pra semana que vem você pode tirar alguma dúvida alguma receita que você não viu que não passou a gente manda pra você lá você pode mandar perguntas participar ao vivo do programa o manhã diverso é feito pra você então interage com a gente que a gente fica muito feliz tá bom vou voltar lá no estúdio 1 com simone moreira mariana zacaron meninas dá licença tá que eu vou aqui no meu aliolio aqui ó que tá sensacional ai Arthur que delícia e não tem desculpa mesmo não esse daí foi papum e outras receitas também né você sempre dá todas as dicas você dá os toques então não tem erro gente e além né de marcar aí o perfil do Arthur que eu achei super bacana ele falar sobre isso você que tá assistindo aí ao programa tira uma foto da tela marque a gente né simone moreira tv marca o Arthur marque a Mari arroba marizacaron né é isso aí super fácil de achar e aí marque também a tv diversa pra gente ver que você tá ligadinho com certeza e tem gente marcando a gente interagindo e mandando foto né Mari é isso aí simone e Arthur porque nos nossos dois primeiros locos a gente falou um pouco né e Arthur engasgou hein tá muito bom isso aqui mas nos dois primeiros locos do programa a gente teve uma entrevista super bacana sobre o dia internacional dos museus que é hoje a semana nacional dos museus que tá acontecendo essa semana sobre a importância de valorizar os museus e teve participação do pessoal de casa a Maria Tereza Lopes mandou uma foto pra gente do museu favorito dela a gente perguntou pro pessoal de casa quem que é e ela mandou essa foto belíssima aí do museu de Juiz de Fora o museu Mariano Procópio né e aí ela mandou essa mensagem bom dia adoro essa foto que fiz do nosso museu Mariano Procópio de Juiz de Fora que realmente é belíssimo né um lugar muito bonito como a gente disse tanto o prédio tanto a história uma arquitetura maravilhosa o parque que tem em volta lindo Maria Tereza muito obrigada pela sua participação e você aí de casa agora já sabe né pode participar também seja marcando a gente nas redes sociais seja entrando em contato pelo WhatsApp que tá aí na sua tela a gente fica esperando a sua participação Arthur muito obrigada pelo Bora Rangar de hoje eu que agradeço amanhã tem coisa boa no Bora Rangar amanhã tem convidado especial pessoal do Reza Forte vencedor do Comida de Boteco 2022 aqui em Juiz de Fora vem aqui fazer o prato gente que prato maravilhoso é o uai carajé não pode perder o pessoal de casa né uai a gente não perde não hein Arthur essa é muito bom então até amanhã hein muito obrigada mais uma vez aí por essa receita deliciosa de hoje básica tradicional mas assim ó com o toque do chefe Arthur e depois do nosso intervalo gente a gente vai falar sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes o dia de hoje nos faz refletir sobre isso e aí a gente vai ter uma conversinha aqui no estúdio importante da sociedade inteira chamar atenção sobre esse tema então um minutinho só a gente volta já 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 estamos de volta agora são 11 horas e 34 minutos e hoje é o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes um assunto sério que precisa ser discutido e é por isso que nós trouxemos esse tema aqui pro nosso Manhã Diversa nós convidamos a doutora Samira Ribeiro Namen que é promotora de justiça pra conversar com a gente então seja muito bem vinda bom dia bom dia é um prazer estar com vocês e com os com os telespectadores da TV Diversa excelente hoje é um dia a gente tem aqui essa campanha vamos mostrar já já ali na tela que é representada por essa florzinha que traz essa pureza da criança é uma campanha que foi criada há 22 anos que a gente precisa enquanto sociedade chamar atenção sobre esse tipo de violência que infelizmente vem crescendo né então que tipo de olhar que enquanto sociedade a gente tem que fazer doutora pra essa campanha e pro dia de hoje especialmente hoje é um dia muito importante porque é um dia que a gente tem que refletir que as crianças e os adolescentes tem que estar sempre bem tem que estar sempre bem dentro das casas deles dentro do ambiente escolar dentro dos lugares em que eles brincam em que eles estão sempre em contato com as pessoas né então hoje é um dia que a gente tem que parar e refletir as crianças que a gente conhece os adolescentes que a gente conhece estão bem eles são felizes eles estão bem inseridos no ambiente em que eles estão é é vivendo então hoje é um dia que a gente tem que começar a parar e pensar e refletir sobre o outro eu acho que sobre a felicidade e a alegria da criança a criança ela é feliz quando ela brinca quando ela tem contato com outras crianças quando ela estuda quando ela mora numa casa muito bem feliz né alegre então hoje é um dia que a gente tem que realmente tirar para fazer essa reflexão as crianças os adolescentes que a gente conhece estão bem estão felizes especialmente porque quando a gente trata de violência né esse tipo de violência esse tipo de abuso e exploração a gente tem mais de 70% dos casos sendo dentro de casa né então é um dado muito alarmante até trouxe aqui também para dividir com o pessoal de casa como a gente tem o SUS com o Sistema Único de Saúde existe um sistema né que é o Sistema Único da Assistência Social e aí até março deste ano 33 mil crianças e adolescentes foram vítimas de abuso sexual atendidas por todas as unidades do CREAS no Brasil inteiro então é um dado muito alarmante né Mari que a gente precisa trazer aqui para esse tema e aí a que a senhora atribui esse tipo de violência que vem infelizmente crescendo né no nosso país e como a gente pode pensar uma sociedade melhor para tentar minimizar isso junto às nossas crianças Olha é muito triste porque dentro da promotoria e eu tenho certeza também que com o nosso juiz da infância aqui em Juiz de Fora a gente não passa uma semana sem ver um processo de abuso às vezes com meninas de 4 anos de 5 anos meninas pequenas meninas que às vezes são abusadas sexualmente por muitos e muitos anos meninos que sofrem outros tipos de violência e geralmente a gente vê que esses meninos são meninos que são abusadas essas crianças são abusadas dentro das casas às vezes por pais por padrastos por irmãos por vizinhos por pessoas sempre por pessoas próximas e geralmente são pessoas que às vezes ou tem doença ou que não tem não tem explicação eu não consigo entender imaginar e conseguir conceber porque que um adulto consegue abusar de uma criança e porque que isso acontece né muitas das vezes a gente vê que existe um problema econômico envolvido ao redor mas muitas das vezes não tem não tem mas é algo que é alarmante na medida em que a gente sempre vê um aumento de casos ao longo desses anos eu tenho 30 anos que eu sou promotora de justiça eu não tenho percebido que está havendo uma diminuição ao contrário está havendo um aumento e agora a gente passou pelo período da pandemia nós passamos pelo período da pandemia e pelo período em que as crianças estavam presas dentro de casa porque não tinha escola um dos lugares que as crianças mais conseguem se expressar em que elas conseguem denunciar e mostrar angústia e o problema que elas sofrem é na escola e as escolas fechadas elas não conseguiam fazer isso então isso ficou muito invisível durante o período da pandemia e agora que a gente já está saindo na rua já sem máscara os meninos voltaram para para a escola esse problema está se tornando mais evidente ainda parece que voltou com força total e está havendo um aumento de casos crescentes doutor Samir esse é um problema muito sério com números muito alarmantes a gente vai conversar mais aqui ao longo da nossa entrevista sobre o que a gente pode fazer o que a gente deve estar atento para tentar reduzir esses números e olha dá uma olhadinha nesse material que a gente preparou para vocês com alguns desses números que a gente está falando aqui olha só de acordo com dados dos conselhos tutelares de juiz de fora o ano de 2021 fechou com 166 ocorrências 57 a mais que 2020 o que representa um aumento de 52% na incidência de casos ainda de acordo com os dados em 2021 a regional sul-oeste foi a que mais registrou ocorrências com 81 casos para 2022 a polícia militar de juiz de fora aponta até abril 11 casos de estupro e tentativa de estupro contra crianças e adolescentes pois é a gente viu aí mais um pouco esses números um pouco mais destrinchados são números preocupantes que a gente precisa como a gente disse tentar entender um pouco melhor de que formas a gente pode tentar reduzir esses números e proteger essas crianças garantir esse bem-estar e essa segurança que é justamente o que elas precisam ter e muitos casos de abuso são descobertos depois de muito tempo existe alguma maneira da gente ficar atento seja com crianças que estão no nosso dia a dia seja com crianças talvez crianças e adolescentes no geral de possíveis sinais de que uma criança talvez esteja sofrendo um abuso e não esteja conseguindo falar com alguém sobre isso existe a gente tem que realmente ter um olhar diferenciado eu comecei falando isso logo na primeira na primeira vez que eu falei aqui no programa existem alguns sinais que a gente pode observar em relação às crianças principalmente as crianças mais novas elas param de aceitar o toque elas não aceitam que você mãe que você às vezes tio parente amigo comece a encostar elas param de falar olhando nos olhos que a gente tem esse costume a gente conversa olhando olhando para você e para ela a gente olha nos olhos das pessoas e as crianças param de aceitar tanto o toque quanto o olhar elas começam a ficar mais introspectivas mais deprimidas muitas das vezes fazem desenhos de conotação sexual que não são compatíveis com a idade delas ou apresentam também condutas sexualizadas a gente tem que começar realmente a ter um olhar diferenciado para a criança para poder tentar começar a identificar isso isso é mais comumente identificado pelas professoras nos colégios porque as professoras são pessoas que as alunas e as crianças elas identificam os adolescentes também elas se identificam elas gostam do professor elas passam a ter uma confiança no professor e o professor ele já tem um olhar diferenciado para isso ele já começa a notar geralmente quem olha mais quem percebe mais quem denuncia mais é o professor no colégio e dá uma segurança também né para esses jovens e crianças quando a gente observa notícias onde eles escrevem no próprio caderno entregam pedindo um socorro porque muitas dessas vítimas elas são ameaçadas e perdem a voz mesmo né elas pela ameaça pela própria situação que estão de chantagem elas não têm coragem muitas vezes de denunciar e algumas pessoas fazem isso muito tempo depois esse tipo de crime ele prescreve ou tem um prazo para você denunciar um abuso? não o abuso tem que ser sempre denunciado e olha muitas das vezes a situação que a gente enfrenta é que às vezes principalmente menina né adolescente às vezes ela está sendo abusada por 5 anos por 10 anos o abusador fala com ela olha se você contar para alguém eu mato a sua mãe eu mato o seu irmão sempre tem uma ameaça que muitas das vezes a maioria das vezes ela é mentirosa mas está embutida ali e a pessoa abusada começa a ficar sem saber como agir e acaba aceitando o abuso quando é uma criança muito pequena porque a gente vê casos de meninos de 4 anos de 5 anos e isso acaba se prolongando às vezes até os 14 os 15 anos da pessoa abusada né porque ela realmente acredita nisso e aí o abuso vai se prolongando e se perpetuando então na hora que vai se perpetuando o crime está ali não tem como ele prescrever refletindo inclusive na vida né porque os efeitos psicológicos de uma criança uma pessoa que sofre um tipo de abuso ou exploração sexual ela reflete na vida e na sociedade como um todo porque normalmente as pessoas até que praticam esse tipo de crime ou elas já sofreram esse abuso também né enquanto eram crianças e acabam repetindo isso ou muitas vezes são pessoas que tem algum tipo de doença né como é o caso da pedofilia que a gente tem esses crimes todos pois é e os abusadores eles se aproveitam de todos os tipos de fragilidade que aquela pessoa que aquela criança vive seja da ingenuidade seja de fazer ela se sentir culpada seja talvez de ameaçar um familiar seja de não entender o que está acontecendo então realmente a gente vê que as vezes aquela criança se sente cercada por todos os lados não tem nem como pensar talvez no que fazer naquela situação é muito triste e tem hora que é muito triste porque a criança também tem as vezes uma relação de dependência com o abusador então as vezes ela é abusada pelo padrasto pelo pai e muitas das vezes a mãe é conivente a mãe sabe a mãe vê a mãe tem conhecimento do que está acontecendo e a mãe se omite então essa é uma das situações que a gente tristemente vê algo que realmente acontece porque também há uma situação de dependência é muito triste em todas as classes sociais que é importante também a gente destacar que não há uma diferenciação de classe social quando a gente trata do tema de abuso e também tem as denúncias temos formas para denunciar e eu queria que a gente falasse sobre isso então já colocamos aqui que não há prescrição sempre a denúncia ela é bem-vinda independente da época em que se tenha coragem para se fazer essa denúncia e a gente tem os canais pode ser por meio de conselho tutelar pode ser pelo Disque 100 não é isso? quais são esses canais então que a gente poderia falar para que haja essa denúncia? olha o canal mais rápido mais fácil mais efetivo é o Disque 100 porque a pessoa pega o telefone Disque 100 quem vai receber a ligação é uma pessoa que está no ministério da criança dos direitos da mulher da criança dos direitos humanos lá em Brasília então não é uma pessoa conhecida quem for denunciar não vai não vai conversar com alguém conhecido pode ser uma denúncia anônima pode fazer uma denúncia anônima não há necessidade de fazer a identificação também sempre é possível fazer a denúncia via polícia militar fiscal 190 nada impede que isso aconteça mas a gente também tem um canal de pessoas mais preparadas aqui na cidade de Juiz de Fora que são dos conselhos tutelares aqui nós temos três conselhos tutelares o conselho tutelar centro-norte o conselho tutelar sul-oeste o conselho tutelar leste existe um conselho tutelar perto da sua casa e você pode acionar o conselho tutelar através dos números deles que eles vão procurar essa família essa criança e vão tentar identificar o abuso os conselhos tutelares também são acionados quando a gente diz que é sem quando você diz que é sem que atende uma pessoa lá no ministério da criança em Brasília o ministério da criança aciona o conselho tutelar muitas das vezes aciona o ministério público eu recebo uma notificação na promotoria porque a gente analisando e verificando a veracidade da alegação eu tenho a obrigação de entrar com uma ação para poder fazer o afastamento daquele agressor daquela criança e daquele adolescente que estão sendo agredidos eu sempre tenho que entrar com a ação e aí eu peço ao juiz que o abusador seja retirado de casa nunca é a criança que sai de casa porque ela está no ambiente dela na casa que ela conhece na referência de vida que ela tem ela é a vítima ela é a vítima então ela continua lá e a gente entra com o processo para o abusador sair de casa então Samira o nosso bate-papo está só começando a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto tão sério e tão importante que hoje especificamente é uma data que a gente precisa mais que nunca falar sobre isso então você não sai daí a gente vai para um rápido intervalo e volta já Neste sábado na Praça do Divino após a chegada vai ter a apresentação bom dia Mariana bom dia Mariana bom dia também ao pessoal de casa exatamente estou passando frio não é à toa que eu estou com esse casacão só um cafezinho como um bom mineiro só um chocolate quente para poder esquentar e é exatamente esse destaque que a gente traz aqui no dia Belo Horizonte teve o recorde de frio no ano hoje 6.7 graus essa temperatura foi registrada na estação do cercadinho no bairro Burutis com sensação térmica gente abaixo do zero mas exatamente menos 0,9 graus é muito frio em Juiz de Fora não foi diferente os termômetros marcaram 6.9 graus com sensação térmica de 1,5 graus negativo e esse índice gente é o menor desde maio de 2004 quando marcou 6.7 graus é menor também o índice em 10 meses na cidade quando em 30 de julho do ano passado marcou 5.6 graus vale lembrar que a defesa civil do estado emitiu um alerta de temperaturas baixas até sábado eu quero saber de vocês Simone e Mari se vocês são um time frio se vocês gostam mais do calor como que vocês estão lidando com essas temperaturas bem baixas eu sou time frio eu gosto de frio dá para perceber que nós já estamos agasalhadas aqui todas hoje nossa convidada também está aqui agasalhada porque temperaturas caíram mas eu gosto de um friozinho um friozinho é bom eu acho que tudo sob medida de vez em quando é bom o calor um friozinho deixa a gente bem elegante eu curto isso agora Gabriel aproveitando que você está aí nos bastidores clima redação conta para a gente quais são os destaques que a gente tem do Diverso em Rede antes de falar do destaque eu também sou time frio eu morei muito tempo em Petrópolis então lá é muito frio agora falando sobre o destaque do dia do jornal o Butantan a gente identificou uma nova variante recombinante em São Paulo o nome dessa variante é a XG da cepa Omicron essa amostra foi coletada em uma mulher de 59 anos não há informações sobre os sintomas nem se a paciente está vacinada ou se teve histórico de viagem recente a maior parte dessa variante XG foi registrada na Dinamarca e por enquanto boa notícia aí não há motivos de preocupação sobre a sua disseminação vale ressaltar que a importância não estou falando que ela não foi vacinada até porque não há esse registro mas aqui a importância da vacinação da primeira da segunda se não voltou para tomar a terceira dose a dose de reforço volte a quarta dose também que já está disponível só assim a gente vai sair dessa pandemia e vamos parar de falar sobre variantes recombinantes só assim que a gente vai conseguir prosseguir com a vida outro destaque também do dia que a gente vai conversar no jornal Diversa em Rede é a doação de leite materno que só atende a metade no Brasil mais precisadamente 55% por conta disso o Ministério da Saúde lançou uma campanha hoje para poder ressaltar essa importância da doação do leite materno eu vou falar sobre essa importância gente porque o objetivo é aumentar apenas 5% mas por que só 5% porque cerca de 200 mililitros de leite também podem alimentam cerca de 10 recém-nascidos então é muito importante essa doação do leite materno para essas crianças recém-nascidas que estão na UTI neonatal então é bem importante esses destaques e outros a gente vai conferir às 9 horas da noite até às 10 no Diversa em Rede aqui na telinha da Diversa meninas importantíssimas essas pautas especialmente essa envolvendo leite materno muito obrigada viu Gabriel pela sua participação aqui com a gente ótimo momento aqui de troca obrigadão até a próxima e aqui no estúdio a gente volta a conversar sobre o dia do combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e a promotora de justiça doutora Samira Ribeiro Námen está aqui com a gente nessa manhã de quarta-feira para falar sobre esse assunto que diz especificamente sobre a segurança e o bem-estar das crianças e dos adolescentes que é tão importante a gente tem que é dever de todo mundo garantir isso e é preciso a gente falar sobre esse assunto até para a gente saber como lidar até para a gente saber como denunciar o que fazer e a educação sexual ela é primordial para a prevenção do abuso sexual infantil qual que é a melhor forma de abordar esses temas com as crianças para que elas aprendam a identificar e denunciar possíveis situações de abuso olha a escola principalmente é quem faz isso geralmente nem toda mãe nem todo pai faz isso mas as crianças elas aprendem que existem zonas verdes amarelas e vermelhas zonas em que o toque é permitido e dentro da escola isso vai sendo introduzido da forma natural pelos professores e dentro de casa também dentro de casa também é importantíssimo terem essa consciência conversar com os filhos ter essa liberdade e essa abertura com esse tema porque quando a gente a gente traz uma reflexão dessa isso também envolve tanto o psicológico quanto a educação a estrutura que se tem em casa mesmo que muitas das vezes a gente tenha essa vítima e o próprio abusador dentro de casa olha é importante a gente conversar com o filho inclusive quando ele vai na casa de um coleguinha brincar e vai dormir na casa do coleguinha porque é muito comum ah hoje eu vou dormir na casa do fulano de tal do coleguinha mas a gente tem que pegar conversar explicar para o filho principalmente se é uma criança mais nova e ficar de olho nisso aqui né mídias sociais contato com a internet os pais tem que ficar atentos nisso também hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da navegação o Ministério Público desenvolveu há cerca de 3 anos atrás um programa 3, 4 anos a gente fez até um treinamento nas escolas aqui em Juiz de Fora foi muito bom não são Juiz de Fora também teve em Belo Horizonte em Barbacena em vários municípios esse treinamento feito nas escolas porque é muito importante que a navegação do seu filho seja uma navegação segura a gente tem que orientar o filho da gente para que ele na hora que ele esteja com o aparelho celular na mão ele esteja conversando com os colegas com as pessoas amigas mas que ele saiba onde ele está navegando ele não deve conversar com uma pessoa desconhecida pela internet porque a pessoa desconhecida muitas das vezes pode ser um pedófilo uma pessoa com a qual ele nunca teve conhecimento é uma janela aberta é uma janela aberta em um mundo a janela aberta tem a dark web a gente não sabe com quem com o filho da gente está conversando e muitas das vezes o pedófilo é uma pessoa que ela é agradável ela sempre vem com subterfúgio ela se traveste em outra pessoa ela não se mostra como ela é ela se faz muitas das vezes no papel de uma criança no papel de uma pessoa legal no papel de uma pessoa amiga e ela vai enganando essa criança para conseguir fazer o assédio e falar isso sobre não existir não existe um perfil né então de abusador porque a gente pensa muitas vezes a gente vê uma pessoa é abusadora falando ai mas ele tinha uma cara tão simpático aquele estereótipo né aí a pessoa se prende a essa ideia de que o abusador ele tem uma cara ele tem um perfil seja na vida real seja no meio virtual e não é nada disso né o abusador é qualquer pessoa né qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance e que tente nos enganar e nos levar para o mau caminho a grande verdade é essa bom então para a gente caminhando aqui né e destacar os canais novamente né que enquanto sociedade a gente tem uma responsabilidade e aí enquanto né a doutora estiver comentando aqui sobre isso qual que é a nossa grande responsabilidade enquanto sociedade né aquela famosa história em briga de marido e mulher a gente não mete a colher a gente mete sim quando a gente observa um movimento ali diferente naquela residência então a gente tem responsabilidade também sobre o outro porque senão a gente está co-participando também de crimes né então enquanto sociedade doutora o que a gente tem como nosso papel e aproveitando a nossa produção vai colocando aí os canais de denúncia para que você que esteja aí ligado ou conheça alguém também então os canais estão aí na tela para você qual que é a nossa grande responsabilidade enquanto sociedade a nossa responsabilidade a nossa responsabilidade que é enorme é olhar para a criança e para o adolescente sempre com um olhar diferenciado sempre olhar para poder ver se essa criança e esse adolescente estão bem estão felizes se eles apresentam algum sinal de que algum abuso ou algum crime ou alguma violência está sendo cometida contra eles eu acho que o grande lance é esse a gente olhar para aquela criança para aquele adolescente com empatia com carinho com atenção com cuidado e para a gente finalizar essa denúncia ela pode ser feita mesmo que haja só uma suspeita de abuso ou só quando tem certeza do abuso? não, pode ser feita só quando haja uma suspeita porque crianças e adolescentes são geralmente geralmente eles são acompanhados pelo conselho tutelar que toma todas as providências cabíveis para ter esse olhar diferenciado em relação a essa vítima então na dúvida vamos denunciar porque é muito melhor pecar pelo excesso principalmente nessas situações doutora muito obrigada pela sua participação aqui hoje conversando com a gente sobre esse assunto é papel da sociedade como um todo proteger nossos jovens nossas crianças então é um assunto que infelizmente os números ainda são muito tristes mas a gente espera aos poucos fazer a nossa parte conseguir reverter isso então muito obrigada eu queria agradecer muito a vocês e aos telespectadores e pedir a todos que engajem nessa campanha do Faça Bonito o papel do combate ao abuso sexual e a violência contra a criança é um papel de todos nós obrigado muito obrigada ótimo dia e acabou o Manhã Diversa dessa quarta-feira muito obrigada pela sua participação pela sua companhia aqui com a gente nessa quarta-feira e não se esqueça de ficar ligadinho no site e nas redes sociais da Diversa acabou tão rápido né Mari pois é lá pelas nossas redes sociais você fica sabendo dos temas da semana pode mandar aí as suas perguntas para os nossos entrevistados e também rever os conteúdos do Manhã Diversa porque não o que você mais gostou então passe por lá isso aí fica agora com o programa Recordar e logo mais às nove da noite tem o Jornal Diversa em rede e a gente volta a se encontrar amanhã a partir das dez da manhã ao vivo aqui na Diversa até lá e tchau tchau ótimo dia